E aí jovens firmeza! Começando aqui mais uma saga Skyrim, a saga de Jspawn. Eu sou Jspawn e vamos que vamos para mais uma aventura. Eu já comecei aqui porque eu fui parar na cidade que eu quero continuar, quero fazer missão agora. E já veio um mensageiro aqui. Eu estou procurando por você. Tenho algo que eu deveria entregar. As suas mãos apenas. Vamos ver aqui. Uma letra. Não sei de quem é. Ele não diria, só que ele era um amigo de vocês. Parece que é isso. Tem que ir. Muito provavelmente. É uma carta para encontrar a fronte de um poder em algum lugar. Você causou uma pequena agitação em a vergonha de Heimer quando você demonstrou o poder do seu Toon. Nem todo mundo está ansioso para o retorno de Draconato. Eu, por exemplo, desejo você crescer e desenvolver seus talentos. Esses caras precisam de um verdadeiro herói dos dias de hoje. Você deve voltar sua atenção para Voltoon. Eu acho que lá tem uma fonte de poder misteriosa que só pode ser deslocada pelo Draconato. Beleza. Mais uma dessas cartas do amigo. Sempre que eu não faço um, ela libera outro. E não é muito longe daqui, mas... É um negócio foda, né? Vamos matar um dragão? Acho que vamos matar o dragão antes de começar a fazer as missões da cidade. Sempre vamos matar um dragão, né? Para lá. Conjurar, foi lá pra baixo, eu imagino como jurar. Conjurar arco, o nome mudou por causa da tradução. Ai se foder, tão louco de caçar esse belo alce, protetor dos animais. Aqui é protetor dos animais, sempre. Pensava que era só um dragão que ia até aqui, nem nada. Não é nada, não é nada. Vixi, uma caverna. Valdar. Ó que mal se refere. Nós estamos na tumba do Hidnorak, que foi morto por muitas gerações. Eu medo, porém, que o seu retorno possa ser à mão. Deve haver uma maneira de deter isto. Então eu tenho que ajudar o que precisa ser feito. Você faria isso? Três vasos na tumba debaixo mantêm o poder de vanquer Hidnorak. Antes de qualquer outra coisa, nós precisamos esses retornos. Traga-os para mim. Mas cuidado, morto. Eles são guardados por Minifas de Hidnorak. Eles vão parar de nada para ver o seu mestre de volta. Maravilha. Vou ter que coletar três recipientes. Olha o esqueletão. Deixa eu ver o esqueletão. Não dá para ver o que temos coletado. Com esses três vasos, Hidnorak pode se restaurar. Encontre-os antes que ele puder. Ele teve um jeito de entramar as pessoas. E construiu uma armada loja de seguidores. Os bons homens caíram sob o seu pedaço. E foram para sempre torcedos. Ficamos mal. Depois disso. Mas o medo era o suficiente para mantê-los em linha. Ele poderia torturá-los e humilá-los. E eles não iria rebel. Mesmo na morte. Eles ainda servem ele. Hidnorak planejou sua ressurreição obsessivamente antes de morrer. Minha responsabilidade em vida e na morte é Para garantir que ele permaneça nesta tumba. Para a eternidade. O que é o que eu tenho que fazer? Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou perguntar o que eu tenho que fazer? Porque eu sei o que eu tenho que fazer. Bom, acho que eu acabei entrando em uma missão maior do que eu esperava. Fazer o que, né? Pelo menos ela aparenta ser mais do que eu esperava. Eu não vi nenhum caminho por aqui. Isso ai ta, né? Cansadinho... Bom, não tem nada. Nossa, aquela bandeira mexendo ali. Eu pensei que eu já era o capeta. Tem uma armadilha aqui. O que é isso? Isso aqui é a porta de saída, deixa eu ver, invocar Lord, vou tentar fazer essa quest bem rápido, porque eu quero treinar Conjuração. Um capeta ali ó, será que dava para eu ter um atacador aí? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Mas parecemalho ter um monte de gente andando. Ponto a mamadilha, não tem nada de bom lá embaixo. A desafio está aqui! Eu estou dando dano nela, não sei como. Tem algum lugar muito perto de mim. Bom, ali embaixo parece ser a continuação. Estou dando impressão que tem uma aranha onde eu estou, entendeu? Porque ela está tomando dano. Deve ser ali embaixo. Vamos lá, vou descer aqui. Claro que não. Eu matoi as mais fracas, mas as mais fortes ainda ficaram vivas. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu fui parar Beleza Já sei que não vai dar Só os dois locais aqui Uma arma interessante Nada interessante aqui Nada interessante aqui Nada interessante aqui O que você está fazendo? Nada interessante aqui Então o caminho aqui está mais afundo e tem esse aqui que é meio secretinho O que você está fazendo? Eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Maravilha Maravilha Já tem um monte na casa O escudo que eu tenho é o escudo da Edra, né? Não é nem... Não é nem... Ah, isso aqui compensa para eu fazer um para a Lydia, sei lá Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Eu tenho que colocar um ponto de encantamento, um ponto de conjuração, se eu chegar sem de conjuração... Eu vou fazer isso aqui Ixi, tem várias coisas que eu tenho que colocar... Deixa eu ver... Deixa eu ver... Deixa eu ver o negócio... O TALYCEP está aqui! Deixa eu ver... Ah, ele é o meta! Ninguém escapa! Será que você vai vir em mim? Tem uma magia para banir suas criaturas, invocar, demorar, animação fraca, vincular arco... Não tem! Não tem mim não, filhão! Não tem mim, filhão! O que você vai vir aqui? O que você vai vir aqui? Vamos lá, vamos terminar. Bom, foi até metade da barra de conjuração Bom, tem um lugar aqui em baixo também Um lugar que eu tenho que ir ali em baixo A porta e o diamante Vou eruditá-los Esperança de redorão Um lugar aqui em baixo Uma câmera de tortura Pô, tava tão bonito Só que eu salvei antes de vir aqui Quero atirar até um print Agora eu já vi né Pô, eu tinha deixado uma poção pra trás Olha que bonito Diz que sendo legal Familiar Ó a porta aqui também Não tem nada na porta Coisa pra abrir ali Não, deve ser aberto pelo outro lado Ai, tá gostando da minha perna Pessoal, mas vou encerrando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se curtir o vídeo por favor daquele like por favor E se curtir o vídeo não Se não é inscrito no canal Se inscreva, curta nossa página no Facebook E nos siga no Twitter Até mais, valeu e abraço